Você que se liga na Globo, bola rolando daqui a pouquinho. Eu estou com o Juninho Pernambucano, com o Paulo César de Oliveira, que são os comentaristas Globo. Boa bola. Pode até bater para o gol. Bateu para o gol. Futebol na Globo, aqui a emoção. Itaú, você é digital, só falta ser digital. Tocou de cabeça. E por pouco, a bola não vai no cantinho direito, nossa câmera colocada ali atrás do gol. William. A bola é boa. Está marcado o impedimento. A gente vai ver agora que Bandeirinha, acho que estava, não sei o que deu no Bandeirinha. Ilusão de ótica, percebeu. É, foi mal, falhou o assistente. Pode clarear para o chute. Bateu para o gol. Para fora. 66% de bola rolando. Estamos com 20 minutos de bola rolando e 10 minutos de bola parada. Desses 30 minutos do jogo aí que você vê no alto do seu televisor. Ramiro. Que toque. Recebeu. Bateu para o gol. Gol! 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 Caiu, esse gol você assinaria, né? Morra. E aplaudido aqui da cabine, Luiz, porque é um golaço. E quem disse que não dá para você ser competitivo tendo talento individual a favor do coletivo? Gol! 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 E aí ele com a bola. Ele recebeu. E aí, Paulo César? Errou o assistente. O zagueiro dava condição. Nessa jogada o assistente tem que estar concentrado. Vai terminar o primeiro tempo. Fim de papo no primeiro tempo. Não fez um primeiro tempo ruim, mas atacou pouco. Foi mais no contra-ataque. Ele foi mais envolvido que o contrário. Agora, se ele definir o jogar assim, ele vai esperar um pouco. Ele não vai mudar no intervalo e vai esperar uns 15 minutos ainda. Bola rolando, está valendo. Começa! Depois de 20 minutos de intervalo. Para quê? Tudo isso. Tudo bem. Os caras descansaram um tempão antes. Mas eu digo isso porque o tempo regulamentar é para ser respeitado, né? Tanto para você que está em casa, como para quem está no estádio. Para todo mundo. O relógio foi feito para ser usado. Luan Ramiro recebeu em profundidade. Olha o perigo. Olha o perigo. Ayrton. Já passamos de 29, quase 30 minutos. Ramiro. Condição é boa. Você marcaria falta, Paulo César? Forçou. Forçou. Entrou! Gol! Empata o jogo no pinzinho. Para o fundo da rede. Goro treinador. Isso é jogada trabalhada. Como hoje as defesas têm que marcar bem adiantadas, os treinadores começam a trabalhar uma situação para pegar na surpresa. A jogada é bem feita, bem executada. Sai o cruzamento. Faz um belíssimo gol de jogada trabalhada. Empata. Não desistiu e vai lutar até o fim agora. Não há mais tempo! A pita! O domingão do Faustão está chegando. Tem Luan Santana. Tem a volta do quadro. Iluminados. E muitas outras atrações com o comando do Fausto Silva. Outras informações no Globoesporte.com. Futebol na Globo. Aqui é emoção. É emoção. É emoção. Obrigado.